A técnica jornalística, aquilo que a gente aprendeu durante tantos anos e que hoje em dia quem está jogando fora são os grandes veículos, e é preciso que se diga, não somos nós que estamos jogando fora a boa técnica jornalística, quem está jogando fora a boa técnica jornalística são esses veículos que insistem em, antes de apurar, saber qual é a agenda do patrão, antes de ir para a rua eles querem saber qual é a agenda do patrão, é criminalizar, é acusá-los de vandal, é, então eu vou atrás disso, então isso não é a boa técnica jornalística, isso não é a boa técnica de apuração, mas eu insisto, há um espaço fundamental para a boa técnica jornalística, e ela é uma técnica sim, é uma técnica, o que eu estou falando é o seguinte, é a rede funcionando, a gente mega compartilhando numa relação de confiança, e aqueles atributos do velho e bom jornalismo que a gente, quando foi fazer jornalismo, acreditou, os atributos da credibilidade, os atributos do furo, da notícia exclusiva, tudo isso continua valendo, e vale muito mais ainda se estiver articulado com essa imensa rede, que hoje em dia é possível, que antes não era, mas que hoje em dia é possível, que está em cada celular de um menino, que está em cada rede social e tal, então, só para vocês terem uma ideia, as redes principais, é a última coisa que eu falo, as redes principais de cobertura dessa luta, os jornalistas livres, nós estamos hoje, hoje, comemorando um alcance de 8 milhões de pessoas, um alcance maiúsculo, 8 milhões de pessoas, as redes, não ocupe minha escola, está com alcance de 5 milhões de pessoas, e a outra rede que existe também, que é uma rede do comando dessas escolas ocupadas, está comemorando 2 milhões de, então, junto a isso, gente, é uma potência, que começa, a gente começa a entender o que é que aconteceu, e como é que o Alckmin perdeu a guerra midiática, e foi obrigada a recuar, muito obrigada. Aplausos